Se tem uma coisa que dizem por aí, é que o profissional de privacidade e proteção de dados não tem descanso. E é verdade, com tantas notícias, textos, posicionamentos de autoridades nacionais e internacionais e decisões judiciais acontecendo o tempo todo, é difícil se manter a par de tudo. Por isso, é preciso cada vez mais ter fontes de informações confiáveis, com acesso rápido e uma curadoria que vai te ajudar a achar o que realmente importa. Pensando nisso, estamos lançando o Clube Data, a principal comunidade brasileira de privacidade e proteção de dados. Além de oferecer um mundo de conteúdos e notícias, queremos também possibilitar muito networking para a troca de serviços, experiências entre os nossos associados e associadas. Grupos de estudos para os associados também produzam e protagonizem conhecimento. Painel de vagas e oportunidades para facilitar a sua inserção e recolocação no mercado de trabalho. Assim como organizações possam encontrar profissionais qualificados. E tem mais, periodicamente realizaremos eventos ao vivo, com masterclasses, com profissionais que são referências do campo. Teremos também giros regulatórios, em que analisaremos as principais atualizações do campo. E vamos comentar ao vivo, com você, sobre as nossas impressões e o que elas significam em termos de tendência. E o melhor, tudo vai ficar gravado, para que você possa assistir quando quiser e não perder nada. Você pode ter acesso a tudo isso em um único lugar. Basta se tornar associado ou associada do Clube Data.